Você diz isso agora, mas quando fique, na verdade, comigo você não vai ter mais o que queria. Eu tenho certeza de que você vai sair correndo pra procurar o Mariano. Não, Arthur, por favor. Eu cometi um erro, mas eu quero continuar do seu lado. Mas eu não quero, e eu não te perdoo. Por isso nós vamos agora pra casa dos seus pais, e você vai pensar pelo caminho no que vai inventar. Não. Tudo bem, você mente muito bem, não é mesmo? Não, Arthur, não, por favor. Não, 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 não. Olha, a gente podia tentar, meu amor. Não, Teresa. Acabou. Nós vamos agora mesmo pra casa dos seus pais. O quê? Eu espero que você não se arrependa. Por não ter aceitado, pelo menos, tentar, Arthur. Ai, eu te amo. Eu te amo, eu quero ficar do seu lado. Que outra prova você quer? Eu estive a ponto de morrer por você. Tá na caixa postal. Eu deixei recado pra Teresa me ligar. Mas agora eu quero saber o que foi que aconteceu. Eu acho que é o mínimo que eu mereço. Eu prometo que vou te contar tudo, Aurora. Mas agora tenho que ir na casa do Arthur. Peraí, Mariano, mas o que você pretende fazer? Eu tenho que ter certeza que a Teresa está bem. Não vai, por favor. Não, 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 Teresa. Eu não vou me deixar levar. Isso acabou. Pega sua bolsa e vamos. Não, não quero. Você devia ter pensado antes. Vamos. Não, Arthur, me largue. Eu só vou pegar as minhas coisas. Mas que coisas? Suas coisas? Desta casa você não vai levar nada. Arthur, me solta. Me solta. Me solta. Você não vai levar nada. Arthur, me solta. Arthur, me solta. Você vai ter o descaramento de levar tudo que eu te dei pra depois você usar com o Mariano. Eu não preciso de nada, Sil. Nada! Eu cheguei aqui sem nada. E eu vou sair sem nada. Porque eu posso conseguir tudo por mim mesma. Só o que eu quero é que você me deixe pegar os meus documentos. É a única coisa que eu quero. Mas você pode me acompanhar pra ver que eu não vou pegar nada do que você pagou. Não é necessário. Por que, Arthur? Por que? Por que agora? Agora que eu ia fazer de tudo pro Fernando ajudar a gente. Pra você recuperar o seu dinheiro. Ai, ia tudo tão bem. Ia tudo tão bem. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso. Mas eu não quero perder você. E além do mais, eu não vou dar esse gosto nem pra Ida. Nem pra Oriana. Ninguém nessa vida vai me ver fracassar. E muito menos vou voltar a morar naquele lugar. Não, não, não. Eu não posso. Não. Ai, naquele lugar. A única coisa que me importava era... Era você, Mariano. Você. E você não está mais lá. Você não está mais lá. Você não está. Você não está. Eu não te perdi por nada. Eu cometi um erro, mas eu quero continuar do seu lado. Mas eu não quero. Eu não te perdoe. Daqui você não vai levar nada, Tereza. Nada. Esta viagem e este anel significam uma nova etapa pra mim. Pra nós dois. Ah, por isso vocês não atenderam os celulares, Fernando. Por que não vêm jantar comigo? Eu já estou no restaurante. Sim, estou esperando. Desculpe, Aida. Continua contando. Eu estava dizendo que o Mariano ia até a casa do Arthur quando avisaram que um paciente dele entrou em coma. E aí ele foi atender. Mas eu não aguentava mais. Foi quando eu te liguei e vim pra cá. Mas você disse que o Mariano não negou nada e confirmou na sua frente o que aconteceu. É. Eu senti uma raiva e uma dor horrível. É o que eu te digo, Aida. Essa gente procura seus semelhantes. A Tereza e o Mariano são daquela vila e não adianta. Mesmo o Mariano sendo um bom rapaz, você deveria reconsiderar. Pra que você quer voltar com ele, filha? É melhor procurar outro. Não sei. Não sei. É que eu não sei o que vai acontecer com o Mariano. Mas essa reação dele hoje fez eu me sentir mal. Além do mais, se agora o Arthur deixar a Tereza... Não, não, não. É que eu não quero nem sequer pensar no Mariano procurando a Tereza. Isso aqui era meu, era meu. Mas o Arthur vendeu a casa. Agora eu não posso me aproximar do Fernando. Ai, não. Eu não posso voltar a morar naquela vila. Eu não posso. Eu não posso me humilhar assim. Ai. Você vai me ajudar. Ai. 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 Que chato que o Betinho entrou em coma. Eu sei. E peço a Deus para ele ficar bem. Vai ficar sim. Mariano, o seu pai está te esperando. Obrigado. De nada. Como está seu paciente, filho? Mal, papai. Muito mal. Espero que ele reaja. Me desculpe. Eu fiz muito mal em vir aqui falar tudo que falei sobre a Tereza. Não, não. Papai, me desculpe, porque em parte o senhor tem razão. Pelo menos fico feliz por não botar a Tereza acima das suas responsabilidades de médico. Esse menino foi o que te segurou aqui para que não saísse correndo atrás dela. Papai, estive pensando no que me disse... Não sei se meu amor é doentio ou não. Simplesmente sei que não consigo esquecer a Tereza. E por isso, agora que tudo veio à tona, eu tomei uma decisão. Eu já estou pronta. Eu só vou levar os meus documentos e o meu velho urso de pelúcia. Nada de valor. Mas se você quiser me revistar... Também não precisa você me levar. Eu cheguei sozinha nesta casa e sozinha vou sair. Não, Tereza. Não vá embora. Fica comigo. Não, Tereza.